E a gente vai coletar o sangue do paciente. Aonde eu coleto? Qual é a cor do meu material? Depende do seu objetivo. Cada derivado plaquetário não tem a sua peculiaridade? Um que vai ter fibrina em vez do plasma, outro que vai ter plaqueta associada a monócitos, por exemplo, e outro vai ter plaquetas isoladas? Então depende do seu objetivo. Você vai usar um vacuotêiner específico. Existem cinco vacuotêineres que a gente pode utilizar e aqui funciona para vocês entenderem melhor essa ideia. A gente tem vacuotêineres que nós usamos para as fibrinas ricas em plaquetas, que é o vacuotêiner sem nenhum aditivo ou os siliconizados. Sem nenhum aditivo é o branquinho, os siliconizados são os de tampinha vermelha, usualmente de tampinha vermelha. Esse daí não tem nenhum aditivo. Ele tem um processo de catalisação, de geleificação natural e a gente vai ter um tempo limitado de trabalho. Nos outros vacuotêineres que eu coloco, que é o lavanda, que ele vai ter EDPA potássico, o azul, que ele tem citrato de sódio, ou o verde, que vai ter heparina, todos esses componentes, o EDPA, o citrato e a heparina, são agentes anticoagulantes. Então esses materiais, eles são utilizados mais para um PRP clássico, aquele que você usa para uma intradermoterapia para harmonização, que você pode usar para fazer uma lavagem da área cirúrgica antes da sutura, ou então embeber o material de enxerto dentro dessa solução, desse derivado plaquetário. Então depende da função que você quer. Existem também, claro, particularidades entre o EDPA, o citrato e a heparina, quando indicamos um, quando indicamos outro, porque existe uma diferença clínica nesse ponto de vista. Tudo isso é importante você saber. O fato é que depende da ação, você vai escolher um vacutêiner apropriado para aquilo lá que você espera.